E aí turma, marca a página no ar e hoje vamos falar de um quadrinho clássico aí da DC que é o Piada Mortal, tá aqui The Killing Joke, Batman Eu comprei a versão em inglês, desculpa E essa versão é muito legal porque ela tem essa capa aqui Mas essa é uma capa daquelas capas fake Porque a capa real é essa aqui, ó Uau Olha, mano, que louco E aqui atrás, ó Que lindo, né? Sinceramente, eu nunca tinha visto isso Só agora que eu abri pra vocês que eu vi Olha que foda, é o Batman e ele, ó E o Coringa Bem, nessa história é isso O Coringa é o protagonista, esse é um clássico Se você é um pouquinho nerd aí Com certeza você já leu essa Ou você já sabe Inclusive tem uma animação desse quadrinho aqui Da Piada Mortal Esse vídeo tem spoilers, ok? Mas tudo bem porque Eu tenho que ter algum conteúdo pra falar Então eu vou falar dos spoilers Vai sair o filme aí, cara Com o Joaquim Fênix do Coringa A DC caga muito, né? No cinema É impressionante Caga muito Ou assim, vende muito boneco Porque eu acho que tem, tipo O filme da Liga da Justiça Eu achei uma merda Mas eu aposto que se eu tivesse 11 anos de idade Eu ia adorar o filme Ia achar maravilhoso Nossa, que legal Ia comprar os bonecos e pirar Mas como adulto, assim O roteiro, tudo Tipo, achei fraco demais Mas vamos lá A Piada Mortal, cara Tem três coisas que rolam nesse quadrinho Que eu acho foda E que vale a pena você ler Pra acompanhar como que elas se dão A primeira coisa É que, mano Tem uma parada muito pesada Que é quando o Coringa dá um tiro Na Batgirl, velho É nesse quadrinho que rola isso Ele, pau Ele dá um tiro no Batgirl E ela fica na cadeira de rodas E aí ela não vai mais pra ação Mas ela vira o O guy in the chair, né? Que o parceiro do Homem-Aranha lá Tá ligado? O cara na cadeira A mina na cadeira Que é o que? A mina na cadeira de rodas? Não É que fica ajudando Ele a fazer as missões E fala sobre Dar as informações Invernéticas E avisa ele Porque ela tem um drone Que vai acompanhando Enfim, ela fica lá Na base Trocando informação com o Batman E fazendo pesquisas Sobre os vilões e tal Uma figura super importante Para combater o crime Beleza Isso acontece Essa cena Pesadíssima Pesadíssima Tem outra coisa Que rola nesse quadrinho Que é foda Que você vê A origem do Coringa Porque o Coringa É uma dessas figuras Que ninguém sabia Da onde veio Para onde vai Como assim? Quem é esse cara? Como que ele é um palhaço? Ele é um palhaço? Qual que é o passado dele? E aí Até foi um aluno meu Que o Elusio Que me lembrou Eu já tinha lido Mas ele Que me relembrou Disso Que o Coringa Era um comediante Lendo aqui Não fica claro Se ele era um stand-up Ou se ele era tipo Um cara que fazia imitações E variedades E era palhaço Parece que era mais Parece que era um stand-up E o Elusio Eu acho que era um stand-up Mas é do caralho Pensar que Eu como comediante Pensar que o Coringa Era um cara Do stand-up Então Você vê até onde A gente pode ir Nessa profissão E aí é muito legal Porque você vê O Coringa Sem maquiagem Você vê ele Com a vida passada Ele tinha uma esposa E tal Você já vê que ele era Meio maluco A esposa também Então tem alguma coisa Estranha rolando ali Você vê como que ele nasce De fato Ele virando o Coringa Isso é foda Isso é foda Você vê ele virando o Coringa E outra coisa que tem É que Cara O Batman ri É louco Porque o Batman Essa figura Série É pra caralho Você não vê o Batman Dando risada E tal Você vê ele dando risada Tipo Fingindo lá A vida falsa dele De Bruce Wayne Ele fazendo O ricão bonitão E papapá Mas você não vê o Batman Em si Tipo Hahaha Robin Essa foi boa Vamos agora Não Isso não acontece E aqui nessa história Ele finalmente Ele dá uma risada Mas ele é o Batman Então ele não sai rindo pra caralho E ele riu do Coringa De uma piada Olha que viagem É louco Então só por esses três elementos Vale muito a pena É um clássico Desculpa os spoilers Mas não estraga o prazer Do desenho Da imagem Da narrativa E tal É muito legal Tem outras Muitas outras coisas Que rolam nesse quadrinho E uma espada É pra adulto Tá gente Uma espada Mas os Bonito O desenho É muito louco Tipo Tem uns flashbacks Do passado Ficam em preto e branco Enfim É o Coringão Classicão Uma figura fodida É nóis Então Esse foi o Marca Página A piada mortal The Killing Joke Da DC E é isso Foda Leia E é isso 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 É isso